Oi, gente! Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como se faz uma caixa de papelão no formato de coração. Nós vamos fazer uma linda caixa de coração usando apenas papelão. Papelão que você encontra em caixa de supermercado, caixa de sapato. Você vai pegar o papelão, cortar no formato de coração do jeito que eu vou ensinar e nós vamos fazer uma linda lembrança, um lindo presente pra você presentear alguém em qualquer data comemorativa, ou dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, aniversário de alguém ou até mesmo sem precisar de ter alguma data comemorativa. Você pode presentear quem você gosta em qualquer data, não é mesmo? Então vamos lá, acompanha o passo a passo. Se você quer aprender a fazer essa caixa de coração coberta com tecido, acompanha o vídeo e continua assistindo, tá? A gente vai precisar somente de papelão, né? Papelão grosso. Eu já trouxe tudo cortado porque o vídeo vai ficar muito longo se eu ainda for cortar e tudo. Mas tá aqui, eu já trouxe tudo cortadinho. Esse aqui é o papelão, é o papelão normal, que você consegue em caixas. Eu cortei dois pedaços, ó, dois corações, um grande e um menorzinho. Esse é pra capa e esse... Capa? Não é capa não. Amor. Nós vamos pegar primeiro essa tira de 4 cm, que vai ser a base da caixa. E eu vou passar aqui uma tesoura nela, pra ela ficar um pouquinho assim, dobradinha. E curvadinha. Agora eu vou cortar a fita crepe. E já vou deixando logo aqui do lado, que eu vou precisar de muitos pedacinhos. Nesse comecinho aqui, gente, tem que ter muito cuidado pra não ficar torto, ó. Tem que colocar bem certinho aqui, pra você tirar com a bordinha do papelão. Porque senão no final não vai dar um acabamento legal. Então, muito cuidado nessa parte aqui. É a mais chatinha, o resto é mais fácil. Ó, a gente vai colocando a fita em toda a bolchinha. E não vai ficar assim, não se assustem, viu? Ah, que caixa feia. Não. Essa fita aqui, depois que a gente passar a cola, a gente vai tirar ela, viu? Depois que a caixa estiver bem coladinha, a gente tira a fita. Apesar que a caixa estiver bem coladinha, a gente tira a fita. Apesar que a caixa estiver bem coladinha, a gente tira a fita. Agora vamos colocar a outra parte. A intenção é que ela fique assim, ó. Ó, já tá bem feita a base, ó. Depois disso aqui, nós vamos passar a cola. Agora nós vamos colar a nossa caixinha. Vamos colar aqui no botinho. Vamos lá. Vou fazer aqui pra vocês verem, gente. Você vai passando em toda a borda da caixa aqui, ó. Que a cola vai entrar nessas brechinhas aqui e vai fixar a caixa pra gente poder tirar as fitas. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Bom, essa aqui, ó. Pontinha. Pontinha. Viu? Vamos lá. Vai ficar assim, gente. Toda sujinha de cola. Quando for daqui a pouco, a cola vai secar. E aí nós vamos tirar as fitas. Agora vamos fazer a tampa do mesmo jeito. Dar uma encurvadinha aqui na tira da tampa, ó. Então, gente, depois que nós passamos a cola em toda a caixa, na tampa, ó, na bordinha da caixa, nós vamos esperar por duas horas mais ou menos, até que a sacola seque totalmente. E aí, depois disso, nós vamos tirar as fitas. Pronto, gente, ó. Ela já tá sem as fitas e tá bem firme, ó. Bem firme. Bem firme, sim. E vamos fazer o mesmo com a tampa. Então, gente, depois da caixa já seca, já tiramos as fitas. Ó, tudo fica. Já fica uma caixinha mesmo. Muito fofa. Agora vamos pra parte do acabamento. Vamos decorar a caixa. Nós vamos decorar a caixa com tecido. Eu já trouxe as chines preparadas pra que não fique tão longo o vídeo. Então, nós vamos precisar desses tecidozinhos de agudão, ó. Eu já trouxe tudo prontinho aqui pra gente fazer. Eu já trouxe tudo prontinho aqui. Eu já trouxe tudo prontinho. Eu já trouxe tudo prontinho aqui. Eu já trouxe tudo prontinho aqui. Eu já trouxe tudo prontinho. Eu já trouxe tudo prontinho aqui. Agora, gente, nós vamos fazer a borda da caixa. Essa partezinha aqui, ó, na lateral. E nós vamos precisar de uma tira de pano que venha assim, que venha ser assim. Essa parte, ó, que dobe pra dentro e sobra um pouquinho aqui, ó, pra gente colar embaixo. Tá? Então aqui dá o quê? Uns 10, uns 12 centímetros, mais ou menos, da tira do pano. Do mesmo jeito vai ser com a tampa, só que da tampa eu vou fazer com esse tecidinho aqui, que eu acho que fica mais legal. Rosa, com detalhezinho preto. Gente, eu vinquei aqui, ó, a pontinha do pano, do tecido, pra ficar bem certinho, ó, pra o acabamento ficar mais bonitinho. Agora vamos passar cola aqui na borda da caixa. Tô usando a mesma cola, viu, gente? No acabamento também. Essa cola também, nessa parte toda, fica mais fácil pra gente colar. Vamos agora colocar o tecido. Vamos agora colocar o tecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, como ela tá linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu peguei o papel cartão que fiz pra fazer o fundo, né? Medi aqui, ó. Fiz o coraçãozinho. Então aqui é a caixa. Olha, não sei se dá pra ver aqui, porque eu fiz de lápis bem clarinho. E eu cortei fazendo um pouco menor do que isso aqui, porque vai ser o fundo. Entendeu? Aí ficou assim. E vai ficar assim, ó. Fiz dois fundos. O da caixa e o da tampa. Agora nós vamos cobrir esse fundinho aqui. Depois de feito a medidazinha, ó, do tecido, nós vamos passar cola. Coraçãozinho. Nossa caixa tá pronta. Vocês vão ver agora como ela ficou linda. Essa é a tampa. Ó. Como tá linda, gente. A tampa da caixa. E a caixinha. Olha. E ela encaixa assim. Direitinho aqui, ó. Agora nós vamos fazer o acabamento da caixa. Na verdade, só pra ficar mais bonitinho. Pra ficar mais fofinho. Vamos colocar uma rendinha. Ó. Eu tenho uma grossa e uma fina. Eu acho que fica mais bonitinha a fininha. Eu acho. A gente vai colar ela aqui, ó. De lado. E vai colocar umas florzinhas assim aqui em cima. Vou fazer aqui pra vocês verem como vai ficar bonitinho. Desligando. Bom, gente. Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no meu canal pra vocês acompanharem as novidades. Porque agora eu vou tentar colocar um vídeo por semana. Porque essa semana, esses dias, na verdade. Na verdade, esse ano. Eu tô trabalhando muito, mas eu vou tentar fazer. No dia da minha folga, eu sempre vou fazer um vídeo. Pra ficar atualizando o canal. E pra vocês não esquecerem de mim. Ficarem sempre mais pertinho de mim. Então, um grande beijo. Agradeço pela atenção. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.